Como foi o processo de adaptar aquela linguagem dos quadrinhos, que Tungstenium é bem dinâmico, por mais que seja uma página fixa, é engraçado como ela consegue ser dinâmica, como foi adaptar essa linguagem para o audiovisual? Eu acho que toda adaptação tem uma exigência, uma demanda que você tem que cumprir quando você vai fazer ela. Então, o que eu sempre tento abordar é o seguinte, é tentar entender qual o espírito da obra original. E daí, a partir dessa compreensão da essência e dos conceitos que essa obra propõe, tanto do ponto de vista da narrativa, quanto da linguagem, quanto de partidos estéticos, que já estão propostas de alguma maneira, ou apontadas diretamente, ou esboçadas naquela obra, eu tento fazer uma tradução o mais fiel possível a esse espírito. Quando falaram, vou adaptar o meu quadrinho, você ficou com algum receio de que não saísse exatamente a ideia que você passou nos quadrinhos quando eles se transformaram em filme? Não, não fiquei com nenhum receio. Não fiquei com nenhum receio. Eu já conhecia o trabalho do Heitor Dahlia, já admirava muito o Heitor Dahlia. E eu sempre tive muita... sempre fui muito interessado nos processos de adaptação. Eu sou muito interessado no cinema, na história do cinema, na forma como muitos romances foram adaptados e tudo. Eu acho muito... acho um processo muito interessante. Acho fascinante a maneira como alguns diretores são capazes de absorver elementos do romance original e traduzir isso com uma voz pessoal, como acontece com o Stanley Kubrick, por exemplo. Eu, então, não tinha nenhum receio. Eu estava muito entusiasmado com a ideia desde o começo. Todo autor, quando é adaptado, confia, porque o gesto de você permitir que a obra seja adaptada é um ato de confiança extrema, porque você sabe que você vai entregar sua obra para outra pessoa, traduzi-la. Então, eu sinto que todo autor confia desconfiando, porque não tem jeito. No fundo, se der errado, também tudo bem, a culpa não é minha. A última pergunta para finalizar é para os dois, porque você conseguiu criar uma história em quadrinhos que fala exatamente sobre o momento que a gente tem hoje. Temos um personagem que ele é meio que volta à ditadura, tem a violência doméstica, tem a separação, a mulher que vive um relacionamento complicado. E eu queria que os dois falassem um pouco sobre essa relação dos personagens com a realidade que temos hoje. Sim, é um trabalho muito alicerçado na realidade, mas ele é muito alicerçado numa realidade histórica, do que eu entendo pelo que ocorre no Brasil. Personagens como o Seu Ney, por exemplo, são muito característicos da ficção brasileira, sempre tiveram presente, qualquer um que tenha lido o Lima Barreto sabe do que eu estou falando. São elementos que fazem parte de uma maneira muito profunda na nossa forma de ser. O que eu acho é que, ultimamente, em tempos mais recentes, esses sentimentos e essas maneiras de enxergar o mundo se tornaram muito mais evidentes. em decorrência do que ocorre nas redes sociais, em decorrência do fato de que qualquer pessoa, nos dias de hoje, é capaz de adquirir voz, é capaz de opinar sobre qualquer coisa, é capaz de ser ouvida sobre qualquer coisa. Isso deixou as coisas muito mais claras, isso deixou para qualquer pessoa muito mais claro observar a forma como nós, do Brasil, entendemos o mundo. Acho que por isso o tungstênio acaba se aproximando tanto da realidade que a gente vive, porque ele responde para uma realidade histórica que vem sendo investigada, esmiuçada, revisitada, rediscutida nos dias de hoje, de uma maneira muito intensa, como nunca tivemos a oportunidade de fazer em tempos passados. Às vezes, eu acho que o Marcelo está correto em falar que ele faz uma tradução desse Brasil ali, mais profundo, com as suas contradições, personagens de recortes e possibilidades, diferentes realidades, diferentes narrativas de vida, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme, às vezes a arte acontece, o que a obra fala encontra sincronicidade total com o momento do mundo. Eu acho que o tungstênio está nascendo num momento em que o que o filme aborda e fala é totalmente o que a gente está vivendo na discussão pública do Brasil de hoje. Então, acho que o filme é muito contemporâneo, toca questões muito sérias, assim como as tensões sociais, a exclusão, o racismo estrutural, relacionamentos abusivos. Só que isso, ok, isso são os temas de debate atual, mas que vem de uma pesquisa do Marcelo mais profunda que isso, que é o Brasil, os seus personagens, as suas contradições mais ancestrais. Só que, de alguma maneira, o filme nasce nesse momento de muita tensão social, que é o que o filme trata sobre. Essas tensões que uma hora explodem num evento extraordinário, que é o tungstênio. Aplausos Tchau, tchau.